O lobo mau quer nos pegar, nós escapamos bem rápido O lobo mau está chegando, não tenha medo papazinho Vai embora, vai embora, não nos assuste lobo mau Vai embora, vai embora, por favor deixe-nos em paz O lobo mau quer nos pegar, nós escapamos bem rápido O lobo mau está chegando, não tenha medo papazinho Vai embora, vai embora, não nos assuste lobo mau Vai embora, vai embora, por favor deixe-nos em paz O lobo mau quer nos pegar, nós escapamos bem rápido O lobo mau está chegando, não tenha medo papazinho Vai embora, vai embora, não nos assuste lobo mau Vai embora, vai embora, por favor deixe-nos em paz Deixe-nos em paz Grande lobo cinza Grande lobo assustador, está me perseguindo Grande lobo assustador, tenho que fugir Grande lobo assustador, eu vou fugir Ele não vai me pegar Grande lobo assustador, está me perseguindo Grande lobo assustador, eu tenho que fugir Grande lobo assustador, eu vou fugir Ele não vai me pegar Ele não vai me pegar Ele não vai me pegar Grande lobo assustador, está me perseguindo Grande lobo assustador, está me perseguindo Ele não vai me pegar Ele não vai me pegar De que cor você gosta? Azul, amarelo, verde ou vermelho? Verde, eu gosto do verde Pirulito 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 Piru, 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 pirulito Oh, está chovendo Oh, está chovendo Guarda-chuva, guarda-chuva Guarda-guarda-guarda-guarda-guarda-chuva De que cor você gosta? Azul, amarelo, verde ou vermelho? Amarelo! Eu gosto do amarelo Guarda-chuva, guarda-chuva Guarda, 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 guarda-chuva Balão, balão Papapapapapapalão Oh não, meu balão! De que cor você gosta? Azul, amarelo, verde ou vermelho? Azul! Yeah! Balão Balão Papapapapapalão Uau! Pirulitos! Pirulito, pirulito Queremos um pirulito Que sabor você quer? Massa, laranja ou uva? Pirulito de massa Pirulito de laranja Ok amigo, se aqui vai Pega seus pirulitos Os pirulitos são divertidos Pirulitos são divertidos Pirulito, pirulitos Pirulito, pirulito Queremos um pirulito Qual a forma que deseja? Estrela, lua ou coração? Pirulito de estrela Pirulito coração Ok amigos, aqui estão Ok amigos, aqui estão Peguem seus pirulitos E liga o sal Divertido Ah, que delícia! Pirulito, pirulito Por favor, nos dê um pirulito Qual cor você quer? Qual cor você quer? Amarelo, verde ou vermelho? Vermelho, eu quero vermelho Amarelo, eu quero amarelo Ok amigos, aqui estão Pega seus pirulitos Pirulitos são divertidos Vermelho, flash Yeah! Preto, Batman Yeah! Azul, Superman Yeah! Verde, Hulk Yeah! Uau! Olhem para super-heróis! Com o arco-íris As cores diferentes O mundo colorido Vamos nós divertir Vermelho, nariz Yeah! Azul, sapatos Yeah! Verde, macacão Yeah! Amarelo, cabelo Yeah! Uau! É um palhaço! Com o arco-íris Com o arco-íris As cores diferentes O mundo colorido Vamos nós divertir Vermelho, bombeiro Yeah! Branco, doutor Yeah! Azul, polícia Azul, polícia Amarelo, fazendeiro Yeah! Com o arco-íris As cores diferentes O mundo colorido Vamos nós divertir Azul, azul Azul, vestido Yeah! Emoji bravo Emoji bravo Emoji bravo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Vamos todos ficar bravos? Emoji risonho Emoji risonho Emoji risonho Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Vamos todos rir juntos Emoji chorão Emoji chorão Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Vamos todos chorar juntos Emoji assustado Emoji assustado Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Vamos todos ficar com medo Emoji sonolento Emoji sonolento Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Você está com sono? Acorda, acorda Esses são os primeiros cinco dedos Agora vamos ver o que temos do outro lado Emoji do amor Emoji do amor Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Amo todos vocês Meus amigos Emoji feliz Emoji feliz Onde está? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Como vai você? Sejamos todos felizes Emoji legal Emoji legal Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Vamos ser legais Ou sim Emoji bobo Emoji bobo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Emoji de festa Emoji de festa Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Vamos festejar juntos Sim Sim Hey 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 Lá, lá, lá Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Lá, lá, lá Estou tão feliz Ou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Bata palmas Bata palmas Bata palmas Bata palmas Marchando, marchando Bata palmas Marchando, marchando Bata palmas Balança, balança Balança os braços Balança, balança Balança os braços Dançando, dançando E cante comigo assim Dançando, dançando E cante comigo assim Lá, lá, lá Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Lá, lá, lá Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Pula, pula Pule para os lados Pula, pula Pule para os lados Toque o céu E toque o chão Toque o céu E toque o chão Balança, balança Balança, balança Balança os quadris Balança, balança Balança os quadris Eu conheço uma canção Que se canta assim Eu conheço uma canção Que se canta assim Lá, 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 lá Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Lá, lá, lá Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Bata palmas Bata palmas Marchando, marchando Bata os pés Balança, balança Balança os braços Dançando, dançando E cante comigo assim Pula, pula Pule para os lados Toque o céu E toque o chão Balança, balança Balança os quadris Eu conheço uma canção Que se canta assim Lá, lá, lá Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Lá, lá, lá Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Lá, lá, lá Estou tão feliz Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Lá, lá, lá Estou tão feliz Oh, tão feliz Cante comigo assim Nham, 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 nham Delicioso Limão e batata Gostazo, gostazo Limão e batata Eu gosto, eu gosto Mmmm Gostoso Eu gosto Gostoso Delicioso Massa e banana Eu gosto Gostoso Gostoso Nham, 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 eu gosto Nham, 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 gostoso Nham-nyham-nyham-nyham-nyham Deliziado! Cenoura e Pepino Gostado, gostado! Cenoura e Pepino Eu gosto, eu gosto. writings Nham-nyham-nyham Gostado Nham-nyham-nyham-nyham Eu gosto Haiti, nham-nyham-nyham-nyham Gostado Nham-nyham-nyham-nyham-nyham Deliziado! Cebola e laranja Gostoso, gostado! Cebola e laranjas Eu gosto! Eu gosto talizoso Uvas e tomate Gostoso, gostoso Uvas e tomate Eu gosto, eu gosto Gostoso Eu gosto Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um galo me acordou Disse cor, cor e cor Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um gato me acordou Disse miau, miau, miau Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um cachorro me acordou E disse au, au, au Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando uma vaca me acordou E disse mu, mu, mu Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um corvo me acordou E disse crá, crá, crá Eu estava tentando dormir 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 Quando uma galinha me acordou Quando um gato me acordou Quando um corvo me acordou Quando um cachorrinho me acordou Quando um pássaro me acordou Quando um gato me acordou Quando um gato me acordou Quando um gato me acordou Ninguém me deixa dormir Estão a copiar-me? Estão a copiar-me? Estão a copiar-me? Não podes fazer assim És um imitador És um imitador Consegues ficar assim? Consigo ficar assim? Consigues bater as asas? Consigo bater as asas? Consigues rodar assim? Oh, não! Não consigo fazer isso! Estão a copiar-me? Estão a copiar-me? Podes fazer assim Podes fazer assim Podes fazer assim Tu és um imitador És um imitador Podes saltar como um coelho Posso saltar como um coelho Podes ladrar como um cão Podes tornar-te tão grande Oh, não! Não posso fazer isso! Estás a copiar a tua irmã? Estás a copiar a tua irmã? Estás a copiar a tua irmã? Podes fazer assim Podes fazer assim Podes fazer assim Podes fazer assim És um imitador És um imitador Podes nadar como um peixe Sem nadar como um peixe Podes andar como um pinguim É fácil! Fácil! Ok! Podes fazer uma roda de carroça? Oh, não! Não podemos fazer isso! Grande lobo Cinza! Grande lobo assustador Está me perseguindo Grande lobo assustador Eu tenho que fugir Grande lobo assustador Eu vou fugir Ele não vai me pegar Grande lobo assustador Grande lobo assustador Está me perseguindo Grande lobo assustador Eu tenho que fugir Grande lobo assustador Eu vou fugir Ele não vai me pegar Grande lobo assustador Grande lobo assustador Está me perseguindo Grande lobo assustador Eu tenho que fugir Grande lobo assustador Eu vou fugir Ele não vai me pegar Meu nome é Cucu Eu sou a moça das cócegas Vamos fazer cócegas Porque sou a moça das cócegas Vou fazer cócegas em todos Estão prontos? Vamos lá! Tic, 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 tic Meu nome é Cucu Eu sou a moça das cócegas Vamos fazer cócegas Porque sou a moça das cócegas Vou fazer cócegas em todos Estão prontos? Vamos lá! Tic, 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 tic Meu nome é Cucu Eu sou a moça dos cócegos Vamos fazer cócegos Porque sou a moça dos cócegos Vou fazer cócegos em todos Estão prontos? Vamos lá! Meu nome é Cachorro Cachorro, cachorro, cachorro Meu nome é Patinho Quá, quá, Patinho Estrela Cachorro, cachorro, cachorro Quá, quá, Patinho Estrela Cachorro, cachorro, cachorro Quá, quá, patinho estrela Meu nome é catinha Meu nome é cachorro Meu nome é patinho Cachorro, patinho Cachorro, patinho Cachorro, patinho Quá, quá, patinho estrela Meu nome é vaca Meu nome é cachorro Cachorro, cachorro, cachorro Meu nome é Patinho Quá, quá, Patinho Estrela Meu nome é gatinha Cachorro, Patinho Cachorro, Patinho Cachorro, Patinho Cachorro, Patinho Um, dois, três, quatro, cinco Dedos, papai, dedo Papai, dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Mamãe, dedo, mamãe, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Irmão, dedo, irmão, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Irmão, dedo, irmão, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Bebe, dedo, bebe, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Seis, sete, oito, nove, dez Vamos mudar de mãos Vovô, dedo, vovô, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vovô, dedo, vovô, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Tio, dedo, tio, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Tia, dedo, tia, dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Primo dedo, primo dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vai escavar os céus, dentes, céus, dentes Vai escavar os céus, dentes, céus, dentes Vai escavar os céus, dentes, chegou a hora da escola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Onde está o seu sapato, seu sapato, seu sapato? Procure seu sapato, seu sapato, seu sapato Calce o seu sapato, chegou a hora da escola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Onde está o seu casaco, seu casaco, seu casaco? Procure o seu casaco, seu casaco, seu casaco Vestir o teu casaco, chegou a hora da escola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Onde está o seu casaco, seu casaco, seu casaco, seu casaco Vamos lá, vamos lá Vamos lá Onde está o seu trabalho de casa? Procure seu trabalho de casa O seu trabalho de casa Vá buscar os seus trabalhos de casa Chegou a hora da escola Vamos lá, vamos lá Vá ser escovo, os dentes, calços e os seus sapatos Veste o teu casaco, coloque na sua mochila Você tem o seu trabalho de casa Chegou a hora da escola Vamos lá, vamos lá